Rol de testemunhas, primeiro, Luiz Carlos Navarro Lopes, RG, número 13836414X, é, vou tentar, tá, Avenida São Valério, 440, Jardim, Guedala, Sorocaba, São Paulo, CEP 05603011, Fernando Marques da Silva Filho, RG, número 354662880, Rua João Tomé de Souza, 301, Vila Assis, Sorocaba, São Paulo, CEP 18025177. Terceira testemunha, Jefferson Alves de Campos, RG, número 1381257-6, Rua Américo Pelini, 44, Sorocaba, São Paulo. 4, Milton Leite da Silva, RG99632731, domiciliado na Rua Vale do Jacuí, número 100, Vila Marquesa, CEP 04929, 270, São Paulo, SP. Gilberto de Camargo Antunes, RG, número 186639569, traço 9, Rua Romilda, Peragalo, Aquaviva 123, Vanel Vires 5, Carolina Gonçalves Magulca, Rua Álvares de Azevedo, número 192, Vila Hortência, Sorocaba, São Paulo, CEP 1802292. Jéssica Pedrosa, RG33939438-9, Rua João Batista de Moraes, 54, Jardim das Estrelas, Sorocaba, São Paulo. Rafael Pironi de Souza, RG46206353, traço 7, Rua Lamartine Babo, 936, Júlio de Mesquita, Sorocaba, São Paulo. João Batista Sigilo Pelegrini, RG, número 6094-821, Rua do Folclore, 186, Residencial Vila Velha, Alphaville, Santana do Parnaíba. Aqui está Santa, né, do Parnaíba, mas deve ser Santana do Parnaíba. Luiz Alberto Fioravante, RG44511335, Rua Monsenhor João Soares, 157, Centro, Sorocaba. Procuração. Outorgante, José Antônio Caldini Crespo, brasileiro, casado, servidor público, RG, número 5599-7934, inscrito no CPF sob o número 024-927-118-46, domiciliado na Rua Bernardo Crespo Lopes, número 190, bairro Campolim, Sorocaba, São Paulo, CEP 18047-633, e e-mail contato arroba lemezucari.adv.br. Outorgados, Márcio Roberto de Castilho Leme, advogado, inscrito na UAB São Paulo, sob o número 209-941. Camila Felício Zucari, advogada, inscrita na UAB São Paulo, sob o número 325-243. E Murilo Rasli, cortês, é isso? Inscrito na UAB São Paulo, sob o número 343-836. Todos com escritório profissional, na Avenida Rudolf Daffernan, 400, no Centro Empresarial, Praça Maior, Bloco Madri, Sala 106, Alto da Boa Vista, Sorocaba, São Paulo, CEP 18085-005, e telefone DDD 153211-2835. Poderes. Amplos e gerais poderes para representá-lo perante a Câmara Municipal de Sorocaba, São Paulo, em qualquer tipo de procedimento de interesse do outorgante, na condição de indiciado, barra investigado ou de testemunha, podendo os outorgados praticarem qualquer tipo de ato na defesa dos interesses do cliente, por meio de protocolo de petições e requerimentos, recebimento de intimações, ofícios ou qualquer outro tipo de documento emitido em processo, em trâmite, no Poder Legislativo Municipal, podendo ainda fazer carga de autos de processos, extrair cópias de documentos, participar, atuar e assistir o outorgante em audiências, sessões, debates, reuniões, fazendo as intervenções que entenderem pertinentes na forma estabelecida no Estado da Ordem dos Advogados, perdão, no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, em especial para a atuação em qualquer fase da comissão processante instaurada pela Câmara Municipal de Sorocaba. Sorocaba, 16 de maio de 2019. José Antônio Caldini Crespo, outorgante. Impedimento do vereador Hudson Pessini. Página 191, tá? Jesus. Complicado, né? Meu Deus do céu. Muito pequena a letra aqui. Câmara de Sorocaba rejeita pedido de abertura de comissão processante contra o prefeito. Após longa discussão, pedido foi rejeitado com 13 votos contrários. O pedido de cassação do prefeito José Crespo por infração político-administrativa, formulado pela munícipe Cecília Canova Paredes Rodrigues e acompanhado por um abaixo-assinado de 11.800 assinaturas, com base no artigo 4º do Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967. Foi apreciado e rejeitado na sessão ordinária desta terça-feira, 12, com 13 votos contrários, seis votos a favor e uma abstenção. O objeto da denúncia é o convênio entre a Prefeitura de Sorocaba e a CIES Global, associação, abre parênteses, associação beneficente Ebenezer, fecha parênteses, assinado em 15 de maio de 2017, com prazo de vigência de seis meses para prestação de serviço na área de saúde, no valor estimado de R$ 1.438.822,20, por mês, totalizando R$ 8.632,00, está truncado aqui, não dá para ler o restante aqui, no período de seis meses. De acordo com uma cláusula do convênio, a Prefeitura só pagaria pelos serviços efetivamente executados, cabendo à CIES Global, mensalmente, as faturas e os documentos referentes aos serviços devem ser efetivamente prestados. Uma visita técnica realizada em 22 de fevereiro, o último, constatou uma série de irregularidades no convênio, entre elas, cobrança em datas não comprovadas com... Está faltando final aqui, portanto, eu vou ler conforme está. Atendimento em todos os pontuários analisados, cobrança de oito ultrassonografias para o mesmo paciente no mesmo dia de atendimento. Cobrança de 4MA, não tem o resto, unilaterais para a mesma paciente no mesmo dia. Cobrança de duas mamografias bilaterais para a mesma paciente no mesmo dia e de exames para a mesma paciente. Sequenciais. Cobrança de oito ultrassonografias, dupla, para o mesmo paciente no mesmo dia e mais duas no dia seguinte. E cobrança de duas ultrassonografias, do não sei o que superior, para o mesmo paciente no mesmo dia e de 21 exames numa mesma data. Diante dessas denúncias, a denunciante citando a lei de responsabilidade fiscal afirma que um prefeito zeloso com os interesses públicos que representa, estando já no final de sua vigência e considerando as fundadas dúvidas de seus servidores de confiança sobre a regularidade da atuação da entidade privada, deixaria o seu que lá aqui, rescisão do convênio, sem renovação. Para a denunciante, os indícios de cobrança de exames não realizados são absolutamente graves e por entender que o prefeito tomou as medidas cabíveis chegando a prorrogar o convênio, evidenciando manifesta negligência com as rendas, bens e interesses do município. Cabe a cassação do mandato com base no artigo 4º do Decreto-Lei 201. Justificativas dos vereadores. Luiz Santos, do PRÓIS, afirmou que o pedido de cassação desmerece a CPI, que já está investigando o convênio entre a Prefeitura e a CIES, presidida pelo vereador Hudson Pessini, do MDB, e tendo como relator o vereador Francisco França, do PT. que para o vereador não se pode agir com precipitação e é preciso que o processante, não sei o que, pediu. Sabe o que acontece, presidente? Esta página aqui está truncando o final da impressão. Então, não tem, eu vou ler como está. Não consigo ler o que não está escrito. É preciso justificativa do vereador Luiz Santos, mas já li. Presidida pelo vereador Luiz, também já li. E tendo como relator o vereador Francisco França, do PT. Para o vereador, não se pode agir com a precipitação e é preciso os dois lados, inclusive, ouvir, deve ser ouvir, os dois lados, inclusive, representantes da empresa, como deverá ser feito na CPI. Com base nesse argumento, Luiz Santos antecipou seu voto contra a instalação da CPI. O vereador Pastor Apolo, do PSB, também afirmou que já existe uma CPI formada por vereadores capacitados e idôneos investigando o caso e que é preciso esperar ou não sei o que desta investigação. Já tivemos a experiência de termos uma CPI, em uma comissão processante investigando o mesmo assunto e não convém passar de novo por essa experiência, afirmou. O vereador era o brasileiro do MDB observou que, ao se abrir uma comissão processante, a Câmara passa a exercer também uma função judiciária, mas disse que o julgamento da Câmara, deve ser, é essencialmente político e as consequências da cassação de um governante são geralmente prejudiciais. A cassação é prevista na Constituição, mas deve não sei o que de recurso. Afirmou, enfatiza... se a senhora conseguir ler o que não está escrito, eu saio daqui. Eu não consigo ler o que não está escrito. A professora lê o que não está escrito? Por favor, senhor vereador, continue lendo. Eu vou ler o que está escrito, o que não está escrito, não tem como eu ler. Por gentileza, por gentileza. É. Por favor. É. Mas o Lula é doutor honoris causa. O vereador Francisco França, do PT, defendeu a abertura da comissão processante, falou do Bolsonaro, posso falar do Lula. Processante em virtude. segundo ele, da extrema gravidade das denúncias. O trabalho da CPI confunde com o trabalho da comissão processante. Elas têm ritos e procedimentos diferentes, enfatizou o vereador. Em a parte, a vereadora Yara Bernardi, do PT, observou que o CIES Global não atingiu as metas de consultas e exames, inclusive de exame de mamografia. para o qual não houve autorização da vigilância sanitária. O vereador Péricles Hérgio, do MDB, enfatizou que o papel do vereador não é tampar buraco, está escrito tampar buraco e fazer assistencialismo, mas legislar e fiscalizar. Quando se fala em processante, pulou aqui, eu vou pular e ler, não se está falando necessariamente de encaçação do prefeito, mas em investigação. É somente após, e somente após essa investigação que se vai caçar ou não o prefeito. O que mais? é somente essa investigação é que deve caçar o prefeito, enfatizando que se é contra a comissão processante, pois vai existir uma CPI. Desculpa esfarrapada. o vereador engenheiro Martínez do PSDB disse que Sorocaba está em situação completamente difícil, criticou o modo como o prefeito trata os vereadores, mas disse acreditar em sua necessidade pessoal. Líder da bancada do PSDB disse também que fechou questão com sua bancada e disse que irá votar pela abertura da comissão processante. o vereador Enel Toledo eu, do PRB, líder do governo na casa disse que o prefeito não pode ser culpabilizado, eu não falei isso nunca, está escrito aqui, eu não falei isso aqui não, culpabilizado por possíveis irregularidades praticadas por terceiros. Acentuou o seu que político da comissão processante observou que as denúncias já estão sendo investigadas no âmbito da CPI posicionando-se contra a abertura da comissão. Em seguida, o vereador Anselmo Neto do PSDB apresentou a diferença entre comissão parlamentar de inquérito CPI e comissão processante reforçando que a primeira investigação de um fato não se aplica pena, investiga e faz relatório, afirmou Anselmo. No segundo caso, deve haver denúncia provas com sérios indícios. Ainda não temos fatos determinantes, completou. Já Iara Bernard afirmou que as provas para sustentar a abertura de uma comissão processante já existem e foram fornecidas por uma auditoria realizada pela própria Prefeitura de Sorocaba. Tivemos uma ação de iniciativa popular e não podemos nos furtar. Tem objeto para a abertura de uma CPI, sim, e também de uma comissão processante. Não sei o que, que estão indecisos aqueles que se acompanharam à casa da mídia. O vereador lembrou que, em março de 2017, todos os vereadores votaram contra um pedido da comissão processante. Isso mostra que são sérios quando entendemos que, do ponto de vista jurídico, não tem fundamento de recusar e arquivar, argumentou. O presidente Rodrigo Manga, na época, anunciou o voto contra a instalação da comissão processante. por já haver uma CPI tratando do mesmo assunto. Se, por acaso, a CPI que houve a causa, pode abrir uma comissão processante. Pulou aqui, não está escrito nada, também não leio. E não me satisfaço com a abertura da comissão processante antes de ser realizado um trabalho da CPI que foi instaurada para investigar o caso. Fernando Dini, do MDB, no mesmo sentido, disse que, embora não concorde com muitos atos do Executivo, é contra a abertura da CPI, que pode virar uma banalidade na cidade de Sorocaba, afirmou. Por fim, Fausto Pérez, do Podemos, também declarou o voto não ao pedido. De forma coerente, vou votar contra a abertura da CPI. A CPI vai apontar os fatos em sua e daremos o nosso voto para que caça, se tiver que caçar. E dou a quem doer aqui nesta casa, concluiu. Após a votação, que registrou 13 votos contra, seis votos a favor e uma abstenção, o vereador Hudson Pessini justificou porque se absteve de votar. Fiquei sabendo que a votação poderia melar o trabalho da CPI, que eu presido. Os motivos pessoais são que hoje sou a namorada da vice-prefeita Jaqueline. Sou namorado, não é namorada, não é namorado. Para ficar isento, eu me abstenho. E sabia que não ia passar. Se dependesse do meu voto, com certeza eu votaria. Explicou. Vereadores rejeitam, essa é uma matéria de jornal, né? Vereadores rejeitam a abertura de mais uma comissão processante contra o prefeito. Não sei que jornal é esse, mas tem uma página aqui. A Câmara Municipal de Sorocaba rejeitou nesta terça-feira, dia 12, a abertura de uma nova comissão processante para investigar o prefeito José Crespo do DEM, que poderia resultar em mais uma cassação do mandato do chefe do Executivo. A denúncia havia sido feita pelo movimento de iniciativa popular Movip, por crime de responsabilidade, supostamente cometido pelo prefeito Crespo por não ter cancelado o contrato com a empresa Cies Global, diante de irregularidades constatadas pela própria prefeitura. A comissão processante teria que contar com 11 votos para ser instaurada e o placar foi de 13 votos contrários à abertura e seis a favor da denúncia contra a Crespo. A mesma denúncia de que a Cies Global teria cobrado do município vários exames feitos em um mesmo paciente, em uma data única, já é investigada por uma CPI no Legislativo Sorocabana. Votaram a favor da denúncia os vereadores José Francisco Martínez do PSDB, Fernanda Garcia, aqui fala que é do PT, mas a senhora não é do PT, a senhora é do PSOL, Francisco França do PT e Ara Bernardi do PT, Péricles Reis do MDB e Renan Santos do PC do B. A única abstenção partiu o Diúlson Piscini do MDB que afirmou estar impedido de votar por namorar a vice-prefeita Jaqueline Coutinho do PTB que assumiria o executivo em caso de cassação do prefeito. Página Folha 196 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Comarca de Sorocaba, Foro de Sorocaba, Vara da Fazenda Pública, Rua 28 de Outubro, 691, Sala 204, 206, 208, Alto da Boa Vista, CEP 18 087 080, Fone 15 3228 5148 Sorocaba e e-mail sorocaba faz arroba tjsp.jus.br horário de atendimento ao público das 12h30 às 19h. Decisão. Processo digital número 103 244 103 2441 2441 20 17 8 26 0602 Classe traço assunto mandado de segurança abuso de poder impetrante Anselmo Rolim Neto impetrado Câmara Municipal de Sorocaba Juiz de Direito doutora Karina Jamengovac Pérez Jamengovac Pérez Vistos Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado pelo vereador Anselmo Rolim Neto em face da Câmara Municipal de Sorocaba na pessoa de seu presidente vereador Rodrigo Mangaiato devidamente qualificados nos autos aduz em síntese que em sessão realizada aos 24 de agosto de 2017 a Câmara Municipal de Sorocaba caçou o mandato do então prefeito municipal cuja deliberação restou eivada de diversas irregularidades procedimentais explicita que antes da votação do parecer final da comissão processante por articulação da oposição foi suscitada a questão de ordem acerca de seu impedimento para votar pelo vereador Renan Santos sob o argumento de que enquanto secretário municipal teria participado de trabalhos da comissão processante em retorção imediata o impetrante também suscitou questão de ordem contra o vereador Renan ao entender que a denúncia deflagrada no processo foi feita por um assessor direto dele chefe de gabinete entre aspas a ensejar o seu impedimento argumenta que a votação da questão de ordem afronta a legalidade seja porque deveria ter sido apresentada no início do julgamento da sessão extraordinária e não pouco antes da votação final seja porque foi deliberada pela maioria simples dos vereadores não bastasse o impetrante não bastasse o impetrante foi tolido do seu direito de votar com fundamento em regra pretensamente prevista no regimento interno da câmara municipal ao passo que o vereador Renan que ao vereador Renan foi garantido o seu direito de voto em nítida afronta ao decreto lei número 201 barra 67 afirma no mais que imediatamente foi convocado seu suplente para votar o que culminou na cassação do prefeito dentro desse contexto invocando direito líquido e certo requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da 22ª sessão extraordinária da câmara municipal de Sorocaba realizada aos 24 de agosto de 2017 e ao final a concessão da segurança para anular a respectiva votação juntou documentos entre aspas folhas número 12 barra 20 as folhas 21 barra 44 foram colacionadas novos documentos dentre eles a ata da sessão extraordinária hora ver gastada é a síntese é a síntese decido de proêmio verifico que agora para ler isso aqui vou ter que recorrer aos advogados como é que lê isso aqui doutora isso aqui doutora eu não falo inglês como é que lê isso aqui verifico que o write 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 escrito isso de proêmio verifico que o write o escrito foi manejado erroneamente em face da câmara municipal de sorocaba quando em verdade deveria tê-lo sido contra a autoridade que emanou o ato tido como ilegal logo determino ao impetrante que regularize o polo passivo no prazo de cinco dias sob pena de extinção sem prejuízo ao meu ver prudente desde já o exame da tutela de urgência postulada se não vejamos razão não assiste ao impetrante verde dos altos que o senhor prefeito da cidade de sorocaba foi cassado por infração político-administrativa tipificada nos incisos sete entre aspas praticar contra expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática oitavo entre aspas omitir-se ou negligenciar na defesa de bens rendas direitos ou interesses do município sujeito à administração da prefeitura e dez proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo artigo quarto decreto lei número 201 e 67 em face de denúncia apresentada pelo eleitor Helder Abud de Paranhos no último dia 24 de agosto de 2017 importa ressaltar que o então prefeito da cidade de Sorocaba dias antes da decisão da sessão designada para apuração das infrações político-administrativas exonerou o secretário de relações institucionais e metropolitanas Anselmo Rolim Neto então impetrante as folhas 16 entre aspas permitindo desta feita o retorno às suas atividades desempenhadas como vereador eleito e por conseguinte sua participação na sessão legislativa outrora aludida ocorre que durante a sessão extraordinária um dos vereadores questionou acerca do impedimento do vereador Anselmo Rolim Neto ora impetrante para votar eis que representou o senhor prefeito à época em oitiva à comissão processante quando ouvido o secretário Hudson Giuliani impedimento constante no artigo 65 5 do regimento interno da câmara dos vereadores de Sorocaba o fato foi confirmado na sequência pelo impetrante justificando-se ao dizer que não houve manifestação formal perante a comissão pela leitura da ata da sessão extrai-se que o impetrante foi consultado sobre a votação e solicitou a leitura do parecer jurídico emitido em relação à questão da ordem suscitada de ordem suscitada bem como que os impedimentos fossem colocados em votação individualmente entre aspas folhas 25 assim procedeu-se aos 13 vereadores assim procedeu-se e 13 vereadores votaram pelo impedimento do impetrante ao passo que 6 vereadores manifestaram-se contrariamente dentro desse contexto foi chamado o suplente do vereador impetrante o senhor João Paulo Nogueira Miranda sendo certo que ao cabo da votação obteve-se maioria qualificada pela cassação do prefeito insurge-se apenas neste white aprendida né neto rapidinho para aprender cadê ele insurge-se apenas que neste white o impetrante contra o quórum de votação de seu impedimento a sustentar a exigência de maioria qualificada e não simples bem como contra não sei o que está escrito aqui o momento em que foi suscitado o seu impedimento durante a sessão plenária argumentando que deveria necessariamente ter ocorrido no início da sessão e não apenas momentos antes da votação do relatório final da comissão processante como é se disso descabe ao poder judiciário adentrar nos aspectos políticos de índole discricionária reservados à casa legislativa quando questionada questionada a cassação de mandato incumbindo-lhe tão somente o controle formal da legalidade de rigor recordar a lição de Eli Lopes Meirelles o processo e o julgamento das infrações político-administrativas competem exclusivamente à Câmara de Vereadores na forma prevista na lei municipal pertinente e os trâmites da acusação e da defesa devem atender não só aos preceitos das normas pertinentes como às disposições regimentais da corporação para a validade da deliberação do plenário trata-se de um processo político-administrativo e não legislativo de natureza parajudicial e de caráter punitivo por isso mesmo sujeito aos rigores formais legais e à garantia de ampla defesa é processo autônomo independente da ação penal do crime de responsabilidade mas vinculado entre parênteses e não discricionário as normas municipais correspondentes e ao regimento da Câmara quanto à tramitação e aos motivos ensejadores da cassação do mandato do acusado pelo que se torna passível de controle judicial sob esses dois aspectos ou seja quando a regularidade do procedimento e a existência quanto a regularidade do procedimento e a existência dos motivos Meireles 2006 página 768 769 fixada tal premissa numa análise perfunctória não vislumbra ofensa ao rito contido no decreto lei 201 de 27 de fevereiro de 76 maiormente ante a possibilidade de se declarar impedido o vereador sobre o escolho do artigo 65 do regimento interno da câmara de vereadores de sorocaba e ao chamamento do seu suplente conforme dispõe expressamente o artigo 5º do referido diploma legal anoto outro sim que o procedimento previsto nos incisos 5º e 6º do artigo 5º do decreto lei 201 aplicável à sessão extraordinária de julgamento propriamente dita foi observado nada obsta que o impedimento suscitado por um vereador ocorra ao final da sessão tanto o é que o mesmo expediente foi utilizado pelo impetrante em desfavor do vereador Renan dos Santos conforme se lê na ata no mais a previsão legal do quórum de maioria qualificada de votação do artigo 5º 6º do decreto lei 201 é específica do julgamento da existência ou não das infrações político-administrativas sabidamente a maioria simples ou relativa é a regra de modo que toda deliberação legislativa em regra deve ser tomada pela maioria simples do voto de voto é o que se extrai do artigo 47 da Constituição Federal entre aspas salvo a disposição constitucional em contrário as deliberações da casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos presente a maior absoluta a maioria absoluta de seus membros anoto por oportuno entendimento do egrésio tribunal de justiça bandeirante asseverar que o processo político-administrativo está revestido deve ser dos rigores formais de um processo judicial civil ou penal apelação número 000 3960 traço 21.2013.8.26.0547 Santa Rita do Passa 4 Sexta Câmara de Direito Público desembargador relator Leme de Campos Tudo ou mais é matéria que escapa aos limites da função jurisdicional e acaba por invadir o âmbito político do julgamento legislativo ausente pois o fumus bono iuris indefiro o pedido liminar regularizado o polo passivo ou o certificado eventual decurso de prazo voltem voltem-me conclusos Intime-se Ciência OMP Sorocaba 29 de agosto de 2017 documento assinado digitalmente nos termos da lei 11.419 de 2006 conforme impressão à margem direita só terminar isso aqui página 200 folhas né folhas 200 autos número 103 2441 64 ponto 2017 meritíssima juíza Ministério Público do Estado de São Paulo né tá lá no cabeçalho trata-se de mandado de segurança envolvendo as partes descritas nos autos através do qual pretende o impetrante vereador a anulação da sessão legislativa que determinou a cassação do prefeito municipal uma vez que foi impedido de votar já que reconhecido o seu impedimento a seu sentir ilegalmente e chamado suplente para manifestar para se manifestar em seu lugar para o impetrante sua suspeição foi definida com base no regimento interno da casa que não seria aplicável à espécie que só atende à legislação federal e ao decreto lei 201 que só considera suspeito o autor do pedido de cassação o que não era o seu caso sua suspeição foi definida pelo plenário por outro lado porque ao tempo da instrução do procedimento entre parênteses quando era secretário do prefeito e só foi exonerado para votar em seu favor representou o prefeito em vários atos perdendo sua imparcialidade negado a eliminar e devidamente instruídos os atos vieram aparecer é a síntese passo a opinar primeiro preliminarmente carência do mandado de segurança o tema central em debate é determinar se o requerente poderia ter sido considerado suspeito com base em norma local ou se a única hipótese de suspeição seria da legislação federal de regência decreto lei 201 penso no entanto que antes de se decidir sobre a norma aplicável para o cabimento em especial de mandado de segurança o tema central em debate é determinar se o requerente poderia ter sido considerado suspeito com base em norma local ou se a única hipótese de suspeição seria a da legislação federal de regência decreto lei 201 penso no entanto que antes de se decidir sobre a norma aplicável para o cabimento em especial de mandado de segurança necessário identificar se os fatos postos a conhecimento são incontroversos o que é prioritário para a determinação do interesse de agir como se disso o interesse de agir se divide entre os paradigmas necessidade e adequação sendo que o segundo se nos parece ausente em suma antes da decisão sobre o direito aplicável necessário identificar notadamente para fins de mandado de segurança que os fatos descritos são incontroversos o que é requisito básico e anterior à aplicação do direito é fundamental para que se identifique o interesse de agir na modalidade adequação da via eleita e quanto a isso não temos segurança nos autos a severa impetrada que o impetrante representou o prefeito em atos do processo de casação por sua participação em vários deles o impetrante nega e diz que não representou o prefeito ora temos segurança quanto aos fatos que determinaram a suspeição do requerente está objeto do ministério do MS claramente não o que demandaria de lação probatória de molde que não há como aplicar o direito sobre fatos incertos e que logicamente dispensando maiores digressões não podem ser definidos nesta sede nestes termos envolvendo a demanda também fatos que são controvertidos nos autos temos que carente o autor de interesse de agir na modalidade de adequação pelo que de ser extinto processo sem julgamento de mérito 2 do mérito no mérito pensamos melhor sorte não assistam impetrante é certo definido e não se discute pela massiva jurisprudência processos de cassação de prefeitos devem obedecer apenas a legislação federal sem incidência de normas locais com o que concordamos tal não significa entre mentes que a única norma de incidência seja do decreto 201 havendo outras disposições igualmente federais que de acordo com a jurisprudência consagrada também podem ser aplicadas falamos em especial do código de processo civil e da própria constituição federal cuja aplicação não pode ser negada em nenhuma hipótese quando o código de processo civil inquestionável que subsidiário a toda e qualquer legislação em especial aquelas vestutas e antigas como o decreto 201 que embora recepcionado pela constituição deve se adaptar ao contexto do novo regime sob pena com todo respeito de uma visão canhesca estreita e exageradamente positivista mormente quando na filosofia do direito o pós e o positivismo o pós positivismo é que prevaleça com a interpretação da letra fria da lei a partir de valores que aponham em consonância com os princípios fundamentais do Estado do Estado desta forma claramente a vestuta lei de regência para que não haja um positivismo cego e incoerente deve ser analisada sob os princípios constitucionais da impessoalidade imoralidade publicidade e eficiência artigo 37 e para fins da construção de uma sociedade livre justa e solidária garantindo desenvolvimento nacional artigo terceiro inciso primeiro e segundo pelo que as causas de suspeição na espécie é coerência e raciocínio jurídico mínimos devem também observar as normas do Código de Processo Civil igualmente legislação federal de incidência inquestionável até porque repetimos subsidiária a qualquer legislação assim a declaração de suspeição do requerente tenha qual tenha sido sua fundamentação formal foi absoluta total e completamente legítima considerando não só o repúdio de uma legalidade estrita mas os preceitos mais amplos que se impõem ao recepcionado decreto 201 descritos no Código de Processo Penal no Código de Processo Civil desculpe e na Constituição Federal O decreto 201 é uma legislação antiga e vestuta foi recepcionado pela nova Constituição porém sua aplicação não se dá independente de uma interpretação conforme inclusive em relação ao bem mais moderno Código de Processo Civil nesses termos conforme o CPC e mais em especial a Constituição Federal ambas logicamente legislações federais as hipóteses de suspeição de votantes não pode ser restringida ouvidando-se dos termos em que a legislação foi recepcionada que só faz sentido se de acordo com o atual sistema em resumo o que é DMV? Salvo o melhor juízo? DMV em resumo salvo o melhor juízo não faz qualquer sentido jurídico moral ou ético dizer que o requerente foi considerado suspeito com base em lei local quando a legislação federal em especial o Código de processo civil e a Constituição Federal exigem boa fé ética moralidade e impessoalidade seja pois qual tenha sido a justificativa formal para a suspeição do requerente tem ela o mais amplo amparo em legislação federal em especial a lei maior o que está de acordo com a jurisprudência prevalente de fato o impetrante não foi impedido de votar por aplicação do regimento interno da Câmara Municipal de Sorocaba mas pelos distames bem postos do vigente Código de Processo Civil e Constituição Federal a moralidade administrativa é princípio que se impõe realmente seria um escândalo aos valores da República que não podem ser validados por visão ligeira e limitada de legislação antiga admitir que secretário de governo que participou em nome do prefeito dos atos de instrução do expediente de sua cassação e que depois foi exonerado para voltar à Câmara e votar em seu favor pudesse votar em seu processo de cassação o que com o máximo respeito seria uma vergonha sobre qualquer aspecto moral que se analise expondo a política brasileira a uma situação de deboche principalmente quando justificada pela interpretação estrita de uma lei antiga sem as modulações impostas pelo atual ordenamento no mais a decisão quanto ao impedimento foi tomada soberanamente pelo plenário da Câmara Municipal de Sorocaba decisão esta que não pode ser revista senão sob o aspecto formal e formalmente nada se pode alegar de irregular uma vez que a questão de ordem foi legitimamente levantada por parlamentar e legitimamente submetida a plenário restando clara a impossibilidade de ingerência do judiciário pena de ofensa ao princípio entenda-se valor fundamental da República de divisão de poderes por fim absolutamente regular a convocação de suplente que no caso estava apto a votar por ter acompanhado toda a sessão já que as votações qualificadas levam em conta o número total de vereadores e não os presentes ou em condições de votar o que significa que o integrante a menos da Câmara que não altera o quórum significa voto ao implicado o que não pode ser admitido para a votação qualificada o quórum deve estar completo pena de favorecimento por sua majoração para afastamento do prefeito necessários dois terços da casa e o número deve estar completo seja qual tenha sido o motivo do afastamento ou então o cálculo deve ser sobre o número de parlamentares presentes o que não é da lei nenhuma irregularidade pois na complementação do número de votantes pelo impedimento de um parlamentar para isso mesmo servem os suplentes terceiro conclusão por todo o exposto de início somos pela extinção do processo sem julgamento do mérito já que a dúvida quanto a realidade dos fatos postos a apuração a saber representação ou não do prefeito pelo impetrante leva a inadequação do mandado de segurança superada preliminar somos pela denegação da ordem não vislumbrando pela impetrada a prática e qualquer ato ilegal e abusivo e em defesa principalmente da autonomia e independência entre os poderes realmente não cabe ao judiciário sem falha formal evidente o que não vimos rever decisão soberana dos representantes do povo no sentido da cassação de prefeito caso concedida o ordem que seja determinada a realização de nova votação a fim de que se atenda ao pedido do impetrante de votar na propositura do qual foi impedido votar na propositura do qual foi impedido principalmente porque senulidade existe se refere ao ato final do expediente de cassação e não a seu todo que remanesce íntegro sob censura é o parecer Sorocaba 26 de outubro de 2017 Orlando Bastos Filho Promotor de Justiça Câmara Municipal de Sorocaba Sorocaba 24 de agosto de 2017 ao ilustríssimo senhor Rodrigo Manganhato presidente da Câmara Municipal de Sorocaba Fausto Pérez comissão presidente da comissão processante para a cassação do prefeito assunto impedimento do vereador Anselmo Rolim Neto para votar na comissão processante prezado senhor vimos pelo presente solicitar de vossa excelência que seja declarado impedimento do vereador Anselmo Neto em razão de ter participado como representante do prefeito nestes autos na audiência de oitiva do secretário Hudson Zuliani o que? nos termos do artigo 65 inciso 5 do regimento interno artigo 65 do regimento interno da Câmara de Vereadores são deveres dos vereadores inciso 5 votar as proposições submetidas à deliberação da casa abstendo se de discutir ou votar em assuntos de seu manifesto interesse particular ou de pessoa de que seja procurador ou representante e de parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau inclusive sob pena de nulidade da votação quando seu voto for decisivo diante diante do impedimento de vereador Anselmo este edil solicita que seja convocado seu suplente imediatamente nos termos do artigo 5º inciso 1º infine no decreto lei número 201 de 1967 artigo 5º o processo de casação do mandato do prefeito pela câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito se outro não for estabelecido pela legislação do estado respectivo inciso 1º a denúncia escrita na infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas se o denunciante for vereador ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante podendo todavia praticar todos os atos de acusação se o denunciante for o presidente da câmara passará a presidência ao substituto legal para que os atos do processo e só votará se necessário para completar o quórum de julgamento será convocado o suplente do vereador impedido de votar o qual não poderá integrar a comissão processante diante do exposto requeremos seja emitido o parecer da secretaria jurídica desta casa a respeito do tema bem como a comissão processante ouvida a defesa do prefeito delibere sobre impedimento do vereador Anselmo Neto aproveitamos o ensejo para renovar protestos de estima e consideração atenciosamente Renan Santos vereador presidente da cama de vereadores de Sorocaba o vereador Renan dos Santos vem levantar questão de ordem pois verifica-se a existência de flagrante parcialidade do vereador Anselmo Neto pois participou ativamente do governo municipal como secretário de governo o qual só retornou à câmara de vereadores para livrar o chefe do poder executivo de eventual cassação com flagrante interesse pessoal frisa-se que existe interesse particular do citado vereador a não cassação do chefe do poder executivo sendo regimentalmente um dever do vereador abster de discutir ou votar em assunto de seu manifesto interesse em verbis artigo 65 são deveres dos vereadores votar as proposições submetidas à deliberação da câmara abstendo-se de discutir ou votar assuntos de seu manifesto interesse particular a questão aqui levantada já foi analisada pelo tribunal de justiça do estado de são paulo concluindo pela legitimidade do ato administrativo na convocação de vereadores suplentes fica exclusivamente para votação da denúncia face a parcialidade dos vereadores na função trace a colação do acórdão do tribunal de justiça do estado de são paulo que bem tratou da questão tribunal de justiça de são paulo apelação 00131-685-201482-60025-São Paulo 001316-85-2014-8260025-Tribunal de Justiça São Paulo data da publicação 25 de 11 de 2014 emenda apelação cível mandado de segurança processo de cassação em face de vereadores infração político-administrativa recebimento da denúncia mediante a votação da maioria absoluta da câmara municipal de angatuba cabimento exégio dos artigos 354 incisos do regimento interno da câmara municipal e quinto incisos do decreto lei 601-67 desnecessidade da maioria qualificada para se receber a denúncia com vocação de vereadores suplentes para participarem da votação que não implica em flagrante parcialidade convocação feita exclusivamente para a votação da denúncia legitimidade do ato administrativo precedentes jurisprudenciais denegação da segurança reexame oficial e recurso da mesa diretora da câmara municipal de angatuba providos recurso adesivos dos impetrantes não provido face a todo exposto é legítima a questão de ordem levantada pelo vereador Renan da existência de interesse particular do aludido vereador pois sua votação visa assegurar interesse particular bem como é legítima e jurídica a convocação de suplente onde se verifica a inexistência de flagrante parcialidade Marcos Maciel Pereira assessor jurídico Almir Ismael Barbosa assessor jurídico assinam o ofício a ata da 22ª sessão extraordinária realizada no dia 24 de agosto de 2017 nós vamos ler na íntegra o senhor presidente desse legislativo Edil Rodrigo Manguinhato dá início à 22ª sessão extraordinária realizada no dia 24 de agosto de 2017 com início às 12 horas e 30 minutos sessão extraordinária 22ª feita a verificação de presença pelo painel eletrônico constatou-se que todos os edis estavam presentes presente ainda a secretária jurídica desta edilidade doutora Marcia Pegorelli Antunes o assessor jurídico desta doutora Almir Ismael Barbosa e representando o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sorocaba José Antônio Caldini Crespo o doutor Ricardo Vita Porto que indagado pelo presidente Rodrigo Manguinhato apresentou o instrumento de subestabelecimento com reserva de poderes subscrito pelo doutor Vicente Fiusa Filho ordem do dia para a 22ª sessão extraordinária realizada após a sessão ordinária 51 de 2017 às 12h30 horas discussão única primeiro processo de cassação do prefeito senhor José Antônio Caldini Crespo por infração político-administrativa prevista nos incisos 7º 8º e 10º do artigo 4º do decreto-lei 201 de 1967 no qual consta parecer final da comissão processante pela procedência da denúncia apresentada pelo eleitor senhor Hélder Abud Paranhos o vereador Hudson Piscine solicitou a leitura do relatório final do inquérito policial número 12 de 2017 constante as folhas 117 a 124 do anexo 6º o vereador José Francisco Martinez solicitou a leitura do parecer final da comissão processante que se encontra as folhas 285 a 333 destes autos o vereador Francisco França também solicitou a leitura do parecer final da comissão processante o presidente solicitou ao secretário Fausto Pérez a leitura do parecer final da comissão processante o secretário Fausto Pérez leu o parecer final da comissão processante que se encontra as folhas 285 a 333 dos autos o presidente solicitou ao segundo secretário o vereador João Donizete Silvestre para proceder a leitura do relatório final do inquérito policial 12 de 2017 constante as folhas 117 a 124 do anexo sexto o segundo secretário efetuou a leitura o presidente perguntou para os vereadores e defensor se há o interesse da leitura de mais alguma matéria do processo não tendo resposta o presidente concedeu a palavra aos vereadores para utilizarem os 15 minutos regimentais a que cada um tem direito o vereador Vitor Alexandre Rodrigues questionou o fato de parte da população estar fora do plenário enquanto secretários estão dentro do mesmo o presidente respondeu que infelizmente o plenário não comporta todos mas que autorizou a presença da população no saguão desta idilidade inclusive disponibilizando telão os vereadores na sequência fizeram uso da tribuna para suas considerações acerca do parecer pela cassação Vitor Alexandre Rodrigues Pericles Regis Mendonça de Lima vereador Yara Bernard Hudson Piscini Antônio Carlos Silvano Júnior vereadora Fernanda Schlich Garcia Francisco França da Silva Vanderlei Diogo de Melo Fausto Salvador Pérez Renan dos Santos Rodrigo Manganhato não havendo mais vereadores inscritos o presidente Rodrigo Manganhato transmitiu a palavra ao procurador do excelentíssimo senhor prefeito municipal doutor Ricardo Vita Porto que fez uso da tribuna o presidente Rodrigo Manganhato perguntou se algum vereador gostaria de utilizar o direito de réplica não havendo manifestação o presidente Rodrigo Manganhato perguntou ao procurador doutor Ricardo Vita Porto se ele desejava utilizar o direito de réplica o doutor Ricardo respondeu que não o vereador Renan dos Santos em questão de ordem questionou sobre impedimento do vereador Anselmo Rolim Neto na sessão extraordinária enquanto vereador uma vez que o mesmo atuou no processo da comissão processante enquanto acompanhando o prefeito José Crespo em sua oitiva a comissão processante secretário municipal de relações institucionais o vereador Renan dos Santos solicitou impedimento do vereador Anselmo Neto e que seja convocado seu suplente para votação o vereador Anselmo Neto em resposta considerou que o vereador Renan quem está impedido de votar já que foi chefe de gabinete do vereador Renan Santos senhor Hélder Abô de Paranhos quem foi o denunciante o vereador Anselmo Neto expressou verbalmente o requerimento pela suspeição do vereador Renan dos Santos o vereador Anselmo Neto declarou que está após se desincompatibilizar do cargo de secretário municipal exercendo a vereança na plenitude do mandato não havendo nenhuma justificativa para a chamada do suplente o vereador Anselmo Neto disse ainda que acompanhou o prefeito em oitiva mas não se manifestou formalmente na comissão processante e nem foi impedido de acompanhar o prefeito na oitiva do mesmo pelos membros dessa comissão o presidente Rodrigo Manganhato perguntou ao doutor Ricardo Vita Porto se ele teria alguma manifestação acerca das questões suscitadas pelos vereadores Anselmo Neto e Renan dos Santos porém o mesmo declinou de sua manifestação o presidente Rodrigo Manganhato submeteu ao plenário a suspensão da sessão por 10 minutos a fim de que seja consultada a secretária jurídica desta edilidade acerca das questões suscitadas tanto pelo vereador Renan Santos quanto pelo vereador Anselmo Neto aprovada a suspensão retornou a sessão às 19 horas e 10 minutos o presidente solicitou que o cerimonial da casa ordenasse os presentes dentro do plenário de forma que apenas um assessor de cada vereador estivesse presente e a imprensa o presidente solicita a leitura de parecer jurídico a respeito do requerimento do vereador Anselmo Rolim Neto sobre impedimento do processo de votação do vereador Renan dos Santos consultados os vereadores Anselmo Rolim Neto e Mário Marte Marinho Júnior sobre a votação os mesmos solicitaram que também seja dada a ciência a casa do teor do parecer jurídico com relação ao impedimento de votação do vereador Anselmo Rolim Neto solicitada pelo vereador Renan dos Santos e após isso que os impedimentos sejam colocados em votação individualmente acatado o pedido dos referidos vereadores foi feita a leitura do referido parecer jurídico o vereador Mário Marte Marinho Júnior questionou o embasamento legal do parecer jurídico sobre o impedimento do vereador Anselmo Rolim Neto e o presidente solicitou que a consultoria jurídica elaborasse um novo parecer o vereador Anselmo Rolim Neto fez uma questão de ordem com relação a sua defesa sobre o parecer jurídico elaborado e o presidente solicitou a suspensão da sessão por 10 minutos às 19h30 para a elaboração de novo parecer sobre o impedimento de votação do vereador Anselmo Rolim Neto retornou retornou à sessão às 20h11 o presidente solicitou a presença de apenas um assessor por vereador e a imprensa feita a leitura do parecer jurídico complementar solicitado pelo vereador Mário Marte Marinho Júnior foi aberta a discussão baseado no artigo 109 do regimento interno o vereador Mário Marte Marinho Júnior entregou ao presidente requerimento que demonstra interesse em interpor recurso pelo prazo de 10 dias o presidente colocou em discussão a solicitação do vereador Anselmo Rolim Neto que dispõe sobre o impedimento da votação do vereador Renan dos Santos feitos os encaminhamentos pelos vereadores foi o aberto painel eletrônico para a votação a qual foi rejeitada com 13 votos não e 6 votos sim o presidente colocou então em discussão a solicitação do vereador Renan dos Santos que dispõe sobre impedimento de votação do vereador Anselmo Rolim Neto o qual fez uso da palavra foi dada a palavra ao vereador Renan dos Santos o vereador Anselmo Rolim Neto fez uma questão de ordem para um print que o vereador Renan dos Santos disse ter em sua pessoa declarando seu voto o vereador Anselmo Rolim Neto solicitou que fosse apresentado tal print no mesmo momento qual foi negado pelo vereador Renan dos Santos e por conta disso o vereador Anselmo Rolim esclarece que entrará com pedido de quebra de decoro parlamentar na comissão de ética da casa o vereador Fernando Alves Lisboa Dini líder do governo fez uso da palavra o vereador Anselmo Rolim Neto fez uma questão de ordem informando que na denúncia do vereador Renan dos Santos não constava que fosse feito o chamamento do suplente João Paulo Nogueira Miranda mas verificou-se que sim foi aberto o painel eletrônico para votação a qual foi aprovada com 13 votos sim e 6 votos não o presidente solicitou então que o vereador João Paulo Nogueira Miranda comparecesse ao plenário para que fizesse parte da sessão o vereador Irineu Donizete de Toledo levantou questão de ordem com relação a convocação do vereador João Paulo Nogueira Miranda em 48 horas a qual o presidente dirimiu foi solicitada a alteração do painel eletrônico para constar o nome do vereador João Paulo Nogueira Miranda porém em virtude de inviabilidade técnica não foi feito o advogado de defesa doutor Ricardo Vita Porto levantou questão de ordem quando da alteração dos vereadores Anselmo Rolim Neto e João Paulo Nogueira Miranda e da votação por maioria simples do impedimento do vereador Anselmo Rolim Anselmo Rolim Neto e com base no artigo 5º do decreto lei 201 de 1967 requeriu a leitura integral do processo tendo em vista que o vereador João Paulo Nogueira Miranda não estava presente no início da sessão o vereador João Paulo Nogueira Miranda solicitou a dispensa da leitura por já ter conhecimento do processo de cassação o advogado doutor Ricardo Vita Porto se retirou alegando ilegalidades na sessão passou-se então a votação dos seguintes quesitos primeiro o denunciado prefeito José Antônio Caldini Crespo insistiu em impedir que ocorresse a investigação da escolaridade da assessora nível 3 senhora Tatiane Regina Góes Polis obtindo-se na direção superior da administração pública municipal que é sua atribuição conforme expressamente previsto no artigo 61 inciso 2º da lei orgânica do município de Sorocaba tendo infringido o disposto nos incisos 7º e 8º do artigo 4º do decreto-lei nº 201 de 1967 feita a chamada nominal votaram a favor da cassação os edis Antônio Carlos Silvano Júnior Fausto Salvador Pérez Fernanda Schillick Garcia Francisco França da Silva Odisson Piscine Yara Bernardi João Donizete Silvestre João Paulo Nogueira Miranda José Francisco Martinez Péricles Regis Mendonça de Lima Renando Santos Rodrigo Manganhato Vitor Alexandre Rodrigues Eva Vanderlei Diogo Anderley Diogo de Melo 14º votaram contra a cassação 14º votaram contra a cassação os edis Fernando Alves Lisboa Dini Hélio Mauro da Silva Brasileiro Irineu Donizete de Toledo José Apolo da Silva Luiz Santos Pereira Filho e Mário Marte Marinho Júnior 6º e foi declarado aprovado o quesito Segundo o denunciado prefeito José Antônio Caldini Crespo procedeu de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo ao agredir verbalmente a vice-prefeita senhora Jaqueline Lilian Barcelos Coutinho durante reunião realizada no dia 23 de junho de 2017 no gabinete do prefeito afirmando que deveria ir ser vice-prefeita em sua casa e que não mais entraria no sexto andar desrespeitando sua autoridade de prefeito em exercício qualidade na qual exigiu no dia 22 de junho de 2017 que a assessora nível 3 senhora Tatiana Regina Góes Polis apresentasse documentação relativa sua escolaridade de nível fundamental exigência esta decorrente de denúncia anônima direcionada à vice-prefeita que depois culminou com a recomendação de exoneração da assessora pela Corregedoria Geral do Município conforme consta dos autos da correição extraordinária encartada no anexo terceiro tendo infringido o disposto no inciso décimo do artigo quarto do decreto lei número 201 de 1967 feita a chamada nominal votaram a favor os edis Antônio Carlos Silvano Júnior Fausto Salvador Pérez Fernanda Schlich Garcia Francisco França da Silva Hudson Piscini Iara Bernardi João Donizete Silvestre João Paulo Nogueira Miranda José Francisco Martinez Péricles Regis Mendonça de Lima Renan dos Santos Rodrigo Manganhato Vitor Alexandre Rodrigues Ivan Derley Diogo de Melo 14 votaram contra os edis Fernando Alves Lisboa Dini Hélio Mauro Silva Brasileiro Irineu Donizete de Toledo José Apolo da Silva Luiz Santos Pereira Filho e Mário Marte Marinho Júnior 6 e foi declarado aprovado o quesito tendo sido cassado o mandato do prefeito municipal de Sorocaba senhor José Antônio Caldino Crespo não havendo mais matéria deu-se por encerrada a sessão levanta-se a sessão às 22h assina o presidente Rodrigo Manganhato o primeiro vice-presidente Irineu Donizete de Toledo o segundo vice-presidente Luiz Santos Pereira Filho o terceiro vice-presidente Hudson Pessini o primeiro secretário Fausto Salvador Pérez o segundo secretário João Donizete Silvestre o terceiro secretário Pericles Regis Mendonça de Lima os vereadores Fernanda Schillick Garcia Yara Bernard Anselmo Rolim Neto Antônio Carlos Silvano Júnior Fernando Alves Lisboa Dini Francisco França da Silva Hélio Mauro Silva Brasileiro João Paulo Nogueira Miranda José Apolo da Silva José Francisco Martínez Mário Marti Marinho Júnior Renan dos Santos Vitor Alexandre Rodrigues Ivan Derlei Diogo de Melo Procurador do excelentíssimo prefeito municipal de Sorocaba José Antônio Caldini Crespo Doutor Ricardo Vita Porto Não assinou Não estava mais presente Tenho que ler tudo? Página 220 Kiko Palhato Hudson Piscini Jaqueline Coutinho e Thaís Romão Comemorando Política Abril dia 14 2019 Opinião Rafael Sarte Sorocabano No mesmo dia em que dois pedidos de cassação colocavam em risco Jaqueline Coutinho e José Crespo o dono da rádio Ipanema e Jornal Ipanema jantou com a vice-prefeita e seu namorado Aliviada do pedido de cassação reuniu os amigos e foi comemorar com aqueles que já estiveram ao seu lado como candidata a deputado estadual e prefeita na época de cassação de José Crespo com o pedido que será analisado em 16 de abril terça-feira o prefeito de Sorocaba José Crespo pode ser afastado de seu mandato pela Câmara de Vereadores mais um motivo para a festa o que os festeiros dessa noite não esperavam é que no mesmo dia será analisado um novo pedido de cassação da vice-prefeita pelo processo que ela já responde na justiça no caso de utilizar-se da força de trabalho público em benefício próprio e alheio estranhamente o empresário Kiko Palhato que gosta de utilizar a hashtag jornalismo livre deixou de publicar qualquer matéria que teve informação que leve informação à população sobre os crimes denunciados pelo Ministério Público e sua escudeira Jaqueline Coutinho leia a matéria vice-prefeita deverá ser caçada pelo mesmo crime que levou à caçação de José Crespo todos os deslizes do prefeito José Crespo seja inauguração de um muro ponte de madeira recapeamento é motivo para coberturas jornalísticas que vencem o horário do programa o que mostra um jornalismo nem tão livre assim página 222 é Facebook de Jaqueline e Lilian Barcelos Coutinho dia 16 de março canal Alod uma pousada lindíssima em Campos de Jordão com Hudson Piscine é uma fotografia onde várias pessoas fazem comentário página 222 página 223 também no Facebook de Jaqueline e Lilian Barcelos Coutinho no dia 28 de outubro de 2018 com Salatiel Hergesel página 224 Jaqueline e Lilian Barcelos Coutinho com Hudson Piscine e Salatiel Hergesel uma fotografia página 225 o mesmo Facebook de Jaqueline Coutinho hashtag Jaqueline Coutinho 14.400 contou com enorme apoio da região central de Sorocaba neste sábado na arrancada da vitória as pessoas confiam na mulher que tem a coragem de fazer o que é certo no dia 7 de outubro vote hashtag Jaqueline Coutinho 14.400 para renovar e mudar a política da região metropolitana de Sorocaba hashtag deputada federal hashtag eu não lembro dos da Xuxa eu sou idosa página 226 suspensão da comissão parlamentar de 2019 recurso contra a decisão do presidente página 227 excelentíssimo senhor vereador presidente da câmara de vereadores de Sorocaba urgente referente pedido de cassação autor Salatiel dos Santos Hergesel como é que é o nome dele? tá Salatiel dos Santos Hergesel isso foi protocolado na câmara municipal de Sorocaba no dia 25 de abril de 2019 às 9 horas e 16 minutos José Antônio Caldini Crespo brasileiro casado advogado prefeito no município de Sorocaba São Paulo RG 5599 793 dígito 4 inscrito no cadastro de pessoa física sob o número 024 927 118 dígito 46 domiciliado na rua Bernardo Crespo Lopes número 190 bairro Campolinhos Sorocaba São Paulo 78047 633 e-mail contato arroba lemizucari ponto adv ponto br vem perante vossa excelência por seus advogados expor e requerer primeiro verifica-se que o pedido de instalação de comissão processante para a gasação do mandato do prefeito está arrimado no relatório parcial emitido pela CPI número 1 de 2019 que atribui ao prefeito supostas infrações relacionadas à atuação de Tatiana Polis na condição de voluntária perante a municipalidade segundo muito embora a tese inicial do pedido de gasação seja absolutamente inconsistente baseada em ilações denúncias anônimas arranjadas tal como já se comprovou por quebra de sigilo telefônico decorrendo de mero desejo de desestabilização do governo municipal em favor de interesses inconfessáveis a uma questão fulcral que contamina de morte o relatório parcial da CPI do falso voluntariado cujo documento arrima a pretensão do sindicalista Salatiel terceiro a digna presidente da CPI certificou nos autos da investigação parlamentar as folhas 173 que o prefeito sequer era objeto da investigação que jamais figurou como acusado e ou investigado pela CPI fundamento pelo qual inclusive indeferiu a atuação do advogado do Al-Qaeda veja-se página 229 câmara municipal de Sorocaba estado de São Paulo a uma fotografia da ata de reunião oitiva da testemunha em 26 de março de 2019 às 14 horas e 25 minutos das 14 e 25 às 17 horas e 5 minutos reuni-se em sessão reservada a comissão parlamentar de inquérito número 1 de 2019 destinada a analisar e apurar denúncias de fatos possíveis de fatos e possíveis violações gravíssimas ao serviço público municipal causados por usurpação de função pública camuflados por falsos serviços voluntários resultando em assédios morais intimidações tráfico de influência e prejuízos ao erário de início antes da abertura da sessão a presidente indeferiu o pedido do advogado doutor Márcio Leme petição anexa certificada é uma é uma cópia que está bem borrada por isso a dificuldade me desculpe certificada nos autos para fim de afastamento da preclusão de acompanhar o início da sessão de oitiva como patrono do senhor prefeito municipal por entender que neste momento o chefe do executivo não é parte interessada ou investigada e que a presença do advogado poderia prejudicar a oitiva das testemunhas resultando que posteriormente após a juntada dos autos do arquivo digital e das transcrições será dada a publicidade necessária quarto veja-se ainda o despacho da presidência de folhas 177 anexo quinto e não bastasse isso até a presente data o prefeito municipal não foi intimado ou cientificado de que a investigação parlamentar teria sido redirecionada a ele portanto aludido relatório parcial que escora o pedido de cassação em tela se trata de documento contaminado na sua origem elaborado de maneira assodada em desrespeito aos princípios comezinhos de direito por corrolário lógico se a digna presidente certificou nos autos da CPI que o prefeito não figurava como investigado ou sequer parte interessada igualmente não poderia e em relatório parcial atribuir a ele eventual imputação de infração político administrativa o que se revela em verdade é que a comissão parlamentar desrespeita os mais basilares princípios republicanos atua arbitrariamente empregando em seus trabalhos em suas conclusões regras atípicas de estados ditatoriais empregando perseguições tipicamente venezuelanas o pseudo relatório parcial aliás se trata de peça elaborada à sombra no afogadilho e com propósito específico de amparar o presente pedido de casação subvertendo a ordem jurídica faz-se ao exposto considerando sobretudo o quanto exposto as folhas 173 e 177 dos autos da CPI do falso voluntariado por meio do qual restou consignado que o prefeito municipal jamais foi considerado investigado acusado revelando insuperável contradição com o relatório parcial que escora o pedido de cassação ora formulado pelo sindicalista Salatiel requer a vossa excelência a retirada de pauta a de cautela do pedido de instalação da comissão processante ante a nulidade ora noticiada b cientifique os vereadores dos fatos ora noticiados que implicam em nulidade absoluta do relatório parcial da CPI do falso voluntariado c seja requisitado novo parecer jurídico da consultoria jurídica da casa legislativa d determine-se o arquivamento do pedido de instalação da comissão processante em razão do vício de origem termos em que pedem deferimento Sorocaba 25 de abril de 2019 assina Márcio Leme OAB São Paulo 209 941 Camila Zucardi OAB São Paulo 325 243 Página 232 Excelentíssimo senhor vereador presidente da casa de vereadores de Sorocaba recurso interno referente a pedido de cassação autor salatial do santo regésel José Antônio Caldini Crespo esse documento este documento foi protocolado na Câmara Municipal de Sorocaba no dia 6 de maio Tem quórum Tras da feira Então Esta peça foi protocolada na Câmara Municipal de Sorocaba no dia 6 de maio de 2019 às 8 horas e 38 minutos José Antônio Caldini Crespo brasileiro casado advogado prefeito do município de Sorocaba São Paulo RG 55 99793 dígito 4 inscrito no cadastro de pessoa física sob o número 024 927 118 46 domiciliado na rua Bernardo Crespo Lopes número 190 bairro Campolim São Paulo Sorocaba São Paulo CEP 18047 633 e-mail contato arroba lemizucari ponto adv ponto br vem perante vossa excelência por seus advogados e expor e requerer primeiro conforme cópia anexa em 25 de abril de 2019 foi protocolado junto ao excelentíssimo vereador presidente desta casa requerimento pleiteando a retirada de pauta do pedido de instalação da comissão processante contra o hora requerente a fim de se dar ciência aos vereadores dos fatos noticiados que implicam em nulidade absoluta do relatório parcial da CPI do falso voluntariado para emissão de novo parecer jurídico da consultoria desta casa legislativa e por fim o arquivamento de pedido de instalação de comissão processante em razão do vício de origem entretanto os pedidos foram indeveridos e o requerimento arquivado monocraticamente pelo vereador presidente dois tais pedidos são calcados no fato de que resta claro o inequívoco que na CPI número um de 2019 a qual embasa a denúncia de cassação o prefeito sequer era alvo de investigação bem como jamais figurou como acusado e ou investigado pela CPI assim conforme certificado as folhas de 173 dos autos da CPI mencionada assim a uma questão fulcral que contamina de morte o relatório parcial da CPI do falso voluntariado cujo documento arrima a pretensão do denunciante 3 destaque-se ainda que até a presente data o prefeito municipal não foi intimado ou cientificado de que a investigação parlamentar teria sido redirecionada a ele 4 portanto frisa-se o aludido relatório parcial que escora o pedido de cassação em tela trata-se página 234 de documento contaminado na sua origem elaborado de maneira açodada em desrespeito aos princípios comezinos de direito quinto nesta esteira o prosseguimento da comissão processante ou arrepio da lei certamente será objeto de intervenção pelo poder judiciário podendo decretar a nulidade de todos os atos até então praticados movimentando desnecessariamente a máquina pública gerando enormes prejuízos ao erário sexto cabe enfatizar que a denúncia foi recebida pelo plenário desta casa e já foi instalada a comissão processante bem como iniciados os trabalhos pelos vereadores integrantes da referida comissão sétimo face ao exposto considerando o quanto narrado bem como o quanto exposto as folhas 173 e 177 dos autos da CPI do falso voluntariado por meio do qual resultou consignado que o prefeito municipal jamais foi considerado investigado ou acusado revelando insuperável contradição com o relatório parcial que escora o pedido de cassação hora formulado requer a vossa excelência a seja o presente recurso recebido nos termos do artigo 1 108 do regimento interno desta casa de leis bem como o vereador presidente faça o juízo de retratação previsto no artigo 109 parágrafo único deferindo os pleitos aqui elencados notadamente para que seja anulada a votação que recebeu a denúncia bem como seja arquivado o processo de cassação em andamento b caso seja mantida a decisão requer a remessa das presentes razões para julgamento pelo plenário desta casa nos termos do artigo 108 inciso segundo do regimento interno pugnando pela procedência dos pedidos termos em que pedem deferimento sorocaba 6 de maio de 2019 assinam Márcio Leme OAB 209 941 e Camila Zucari OAB São Paulo 325 243 página 236 falta de justa causa para a comissão processante 2019 a Câmara Municipal de Sorocaba presidenta da CPI 01 2019 falso voluntariado trata-se de requerimento formulado pelo senhor prefeito municipal José Antônio Caldini Crespo para que seu advogado doutor Márcio Roberto de Castilho Leme pudesse acompanhar a sessão de oitivas realizada pela comissão parlamentar de inquérito realizada na sala de reuniões da Câmara Municipal de Sorocaba a partir das 14 horas do dia 26 de março de 2019 de início antes da abertura dos trabalhos o padrono solicitou oralmente à presidência a possibilidade de acompanhar as oitivas o que restou indeferido pela pelo entendimento de que o senhor prefeito não é parte interessada ou investigada neste inquérito parlamentar na sequência vem protocolado solicitando o registro do protesto pelo indeferimento bem como registro para fins de afastamento da preclusão bem como solicitação de indeferimento de prazo de 48 horas para regularização de representação processual é o relatório decido a manutenção do sigilo da sessão de oitivas realizadas em 26 de março de 2019 se impôs uma vez que esta presidência enquanto autoridade máxima desta comissão parlamentar de inquérito entende que a presença do patrono do chefe do executivo poderia amedrontar os servidores públicos municipais convocados o que afetaria de sobremaneira os trabalhos desta comissão desde arte o artigo 7 inciso 11 do estatuto da ordem dos advogados do Brasil lei federal 8.906 de 4 de julho de 1994 permite que a autoridade competente nos procedimentos investigatórios delimite o acesso do advogado aos elementos de provas de diligências que ainda estejam em andamento quando houver risco de comprometimento de eficiência ou da finalidade das diligências o que poderia se verificar como mencionado acima tanto assim o é que não se visa negar o direito de defesa ao chefe do executivo uma vez que após o encerramento das diligências será dado a publicidade devida aos atos realizados e acostados aos autos de forma singular e em obediência aos termos da súmula vinculante número 14 do Egrégio Supremo Tribunal Federal ante o exposto é de rigor a manutenção do sigilo das oitivas da sessão realizada em 26 de março de 2019 defira o prazo de 24 horas para regularização da representação processual informe-se ao requerente sala de reuniões Sorocaba 26 de março de 2019 assina Yara Bernardi presidente da comissão processante 01 de 2019 recebeu em 28 de março de 2019 às 10 horas e 33 minutos o doutor Márcio Roberto de Castilho Leme OAB São Paulo 325243 página 300 e 238 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com marca de Sorocaba foro de Sorocaba Vara da Fazenda Pública Rua 28 de outubro não precisa isso? Decisão processo digital 101 1.601 dígito 62 de 2019 dígito 8 ponto 26 0602 classe assunto mandado de segurança cível limites dos poderes de investigação impetrante José Antônio Caldini Crespo e outro impetrado vereador Iara Bernard PT componente da Câmara Municipal de Sorocaba juiz de direito doutor Leonardo Guilherme Widman vistos entendo ausentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar pugnada pelos impetrantes prevê a Constituição Federal em seus artigos 5º 133 e 58 parágrafo 3º artigo 5º aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recurso a ela inerentes artigo 133 o advogado é indispensável à administração da justiça sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei artigo 58 o congresso nacional e suas casas serão comissões permanentes e temporárias constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação parágrafo 3º as comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais além de outros previstos no regimento das respectivas casas serão criadas pela câmara dos deputados e pelo senado federal em conjunto ou separadamente mediante requerimento de um terço de seus membros para apuração de fato determinado e por prazo certo sendo suas conclusões se for o caso encaminhadas ao ministério público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores estamos na página 239 por sua vez prevê a lei 8.906 de 1994 que dispõe sobre o estatuto da advocacia e a ordem dos advogados do Brasil em seu artigo 7º o artigo 7º diz são direitos do advogado inciso 1º exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional inciso 13º examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário legislativo ou da administração pública em geral autos de processo findos ou em andamento mesmo sem procuração quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça assegurada obtenção de cópias com possibilidade de tomar apontamentos redação dada pela lei número 13.793 de 2019 inciso 14º examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação mesmo sem procuração autos de flagrante de investigações de qualquer natureza findos ou em andamento ainda que conclusos à autoridade podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital redação dada pela lei número 13.243 de 2016 inciso vigésimo primeiro assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório depoimento e subsequentemente de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados direta ou indiretamente podendo inclusive no curso da respectiva apuração incluído pela lei 13.243 de 2016 a apresentar razões e quesitos incluído pela lei 13.245 de 2016 parágrafo décimo primeiro no caso previsto no inciso décimo quarto a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos quando houver riscos de comprometimento da eficiência da eficácia ou da finalidade das diligências incluído pela lei 13.245 de 2016 estamos na página 240 cotejando dispositivos legais acima transcritos verifica-se como se disso que os órgãos de investigação parlamentar estão sujeitos às mesmas restrições e limitações impostas pelas normas legais e constitucionais que regem o devido processo legal como por exemplo as prerrogativas profissionais previstas no artigo sétimo da lei 8.906 de 1994 garantindo seu investigado a possibilidade de ver se acompanhado de seu advogado durante o procedimento investigatório bem como ao advogado o direito de pleno acesso ao inquérito mesmo que sujeito a regime de sigilo desde que se trate de provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório assim inclusive já decidiu o colendo supremo tribunal federal comissão parlamentar de inquérito CPI privilégio constitucional contra auto incriminação garantia básica que assiste a generalidade das pessoas a pessoa sob investigação parlamentar policial ou judicial não se despoja dos direitos e garantias assegurados pela constituição e pelas leis da república direito a assistência efetiva e permanente por advogado uma projeção concretizadora da garantia constitucional do Dewey Process of Law a primazia do Rule of Law a participação dos advogados perante as comissões parlamentares de inquérito e o necessário respeito às prerrogativas profissionais desses operadores do direito MS 25 617 do Distrito Federal Relator Ministro Celso de Mello Diário de Justiça da União 3 de 11 de 2005 o postulado da separação de poderes e a legitimidade constitucional do controle pelo Judiciário das funções investigatórias das CPIs se e quando exercidas de modo abusivo doutrina precedentes do Supremo Tribunal Federal Medida Gaudelar Deferida Supremo Tribunal Federal Habeas Copos nº 88015 dígito 1 Relator Ministro Celso de Mello Julgamento em 14 de fevereiro de 2006 Comissão Parlamentar de Inquérito Submissão Incondicional da CPI Autoridade da Constituição e das Leis da República Exigência Inerente ao Estado de Direito Fundado em Bases Democráticas Direitos das Pessoas Físicas e Jurídicas e Prerrogativas Profissionais do Advogado Direito do Advogado ao uso da palavra mesmo no âmbito de Comissão Parlamentar de Inquérito Prerrogativa de Protocolizar e de ver apreciadas pela CPI petições formuladas em nome da pessoa ou da entidade sob investigação Direito de acesso a documentos sob cláusula de sigilo desde que já incorporados aos autos do inquérito parlamentar Postulado da Comunhão da Prova Doutrina consagrada na súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal Precedentes Medida Cautelar Deferida Estamos na página 242 A investigação parlamentar por mais graves que sejam os fatos pesquisados pela Comissão Legislativa não pode desviar-se dos limites traçados pela Constituição nem transgredir as garantias que decorrentes do sistema normativo foram atribuídas à generalidade das pessoas físicas e ou jurídicas A unilateralidade do procedimento de investigação parlamentar não confere à CPI o poder de agir arbitrariamente em relação ao indiciado e às testemunhas negando-lhes abusivamente determinados direitos e certas garantias que derivam do texto constitucional ou de preceitos inscritos em diplomas legais no contexto do sistema constitucional brasileiro a unilateralidade da investigação parlamentar a semelhança do que ocorre com o próprio inquérito policial não tem o condão de abolir os direitos de derrogar as garantias de suprimir as liberdades ou de conferir a autoridade pública investida ou não de mandato eletivo poderes absolutos na produção da prova e na pesquisa dos fatos o advogado ao cumprir o dever de prestar assistência técnica àquele que o constituiu dispensando-lhe orientação jurídica perante qualquer órgão do estado converte a sua atividade profissional quando exercida com independência e sem indevidas restrições em prática inestimável de liberdade qualquer que seja o espaço institucional de sua atuação ao advogado incumbe neutralizar os abusos fazer cessar o arbítrio exigir respeito ao ordenamento jurídico e velar pela integridade das garantias jurídicas legais ou constitucionais outorgada àquele que lhe confiou a proteção de sua liberdade e de seus direitos o poder judiciário não pode permitir que se cale a voz do advogado cuja atuação livre e independente há de ser permanentemente assegurada pelos juízes e pelos tribunais sob pena de subversão das franquias democráticas e de aniquilação dos direitos do cidadão a exigência de respeito aos princípios consagrados em nosso sistema constitucional não frustra nem impede o exercício pleno por qualquer CPI dos poderes investigadores de que se acha investida o ordenamento positivo brasileiro garante as pessoas em geral qualquer que seja instância de poder o direito de fazer-se assistir tecnicamente por advogado a quem incumbe com apoio no estatuto da advocacia comparecer às reuniões da CPI sendo-lhe lícito reclamar verbalmente ou por escrito contra a inobservância de preceitos constitucionais legais ou regimentais notadamente nos casos em que um comportamento arbitrário do órgão de investigação parlamentar vulnera as garantias básicas daquele indiciado ou testemunha que constituiu para sua defesa esse profissional do direito a função de investigar não pode resumir-se a uma sucessão de abusos nem deve reduzir-se a atos que importem violação de direitos ou que impliquem desrespeito a garantias estabelecidas na constituição e nas leis o inquérito parlamentar por isso mesmo não pode transformar-se em instrumento de prepotência nem converter-se em meio de transgressão ao regime da lei os fins não justificam os meios há parâmetros étnicos jurídicos gente que barulho hein há parâmetros éticos jurídicos que não podem nem devem ser transpostos pelos órgãos pelos agentes ou pelas instituições do estado os órgãos do poder público quando investigam processam ou julgam não estão exonerados do dever de respeitar os estritos limites da lei e da constituição por mais graves que sejam os fatos cuja prática tenha motivado a instauração do procedimento estatal o sistema normativo brasileiro assegura ao advogado regularmente constituído pelo indiciado ou por aquele submetido a atos de persecução estatal o direito de pleno acesso ao inquérito parlamentar policial ou administrativo mesmo que sujeito a regime de sigilo sempre excepcional desde que se trate de provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório excluídas consequentemente as informações de providências investigatórias ainda em curso de execução e por isso mesmo não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial precedentes doutrina supremo tribunal federal medida cautelar e mandado de segurança número 30 906 do distrito federal relator ministro celso de melo julgamento em 5 de outubro de 2011 no mesmo dia apazão é a jurisprudência do egrégio tribunal de justiça do estado de são paulo agravo de instrumento liminar mandado de segurança acesso aos autos da cpi decisão interlocutória que deferiu eliminar e determinou ao impetrado que garanta o acesso ao impetrante secretário de assuntos jurídicos do município de fernandópolis aos autos da cpi 1 2015 em conformismo do presidente da cpi descabimento é direito do advogado mesmo sem procuração examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário e legislativo ou da administração pública autos de processos em andamento mesmo em sede de cpi a inteligência do artigo 7 da lei federal número 8906 de 2004 precedentes do autor a stf ademais não merece guarida o argumento de que oitiva das ex-secretárias de educação da prefeitura ocorrer em caráter reservado para o fim de preservar provas e a própria administração porquanto o próprio agravante admite que as depoentes não mais compunham a época da cpi o quadro da administração e já haviam até fornecido informações relativas ao depoimento à imprensa local caráter reservado injustificado decisão mantida recurso desprovido tribunal de justiça do estado de são paulo agravo de instrumento número 21 405 18 dígito 84 2015 826 000 13 câmara de direito público relator desembargador espolador domingues julgamento em 6 de abril de 2016 estamos na página 245 no presente caso vão me ajudar bastante se falarem só um pouquinho mais baixo porque a minha garganta não vai aguentar pois não no presente caso pugnam os impetrantes pela concessão de liminar a fim de anular a sessão de oitiva de testemunhas realizadas no dia 26 de março de 2019 em procedimento levado a cabo por comissão parlamentar de inquérito instaurada para averiguar supostas violações ao serviço público municipal causados por usurpação de função pública camuflado por falsos voluntários determinando-se o refazimento do ato investigatório em razão de não permissão da participação do impetrante Márcio Márcio Roberto de Castilho José Antônio no seguinte caso houve decreto de sigilo das investigações por parte da presidente da comissão parlamentar de inquérito folhas 49 e 52 devidamente fundamentado delimitando a participação de acesso de advogados aos elementos de provas e diligências em curso na forma do artigo sétimo parágrafo décimo primeiro da lei 8.906 de 1994 ato esse expressamente permitido por lei e atinente ao âmbito de discricionariedade da autoridade que preside a comissão parlamentar de inquérito sobre o qual não pode o poder judiciário se miscuir sob pena de agressão ao princípio constitucional da separação dos poderes constitucionais outro sim registro que a medida requerida pelos impetrantes consistente na anulação da sessão de oitiva de testemunhas somente pode ser determinada após cognição exauriente por se tratar de decisão de natureza irreversível estamos na página 246 por fim não se vislumbra risco a direito dos impetrantes ao obstar o prosseguimento dos trabalhos da comissão parlamentar de inquérito nos termos da fundamentação anteriormente expedida diante do exposto indefiro eliminar postulada pelos impetrantes notifique-se autoridade coautora para que preste informações no descendo legal lei 12.016 de 2009 artigo 7 inciso 1 desse ciência do feito ao órgão de representação judicial do município de sorocaba enviando-lhe cópia da inicial para que querendo ingresse no feito artigo 7 inciso 2 da lei 12.016 de 2009 fim do prazo de 10 dias prestadas as informações sobre as informações E isso.